Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer pra vocês mais uma atualização da obra. Todo sábado eu venho aqui, só que a semana que vem, quinta-feira, eu volto de novo. Aí eu vou fazer pra vocês mais um vídeo com a finalização da cozinha e do banheiro. Hoje eu só vou mostrar pra vocês a finalização aqui da cozinha. Ali é o do gesso que não teve nenhuma mudança, tudo do mesmo jeito. O gesso ali tá perfeito, ali é o lugar, vai ficar o lustre. Eu vou mostrar pra vocês agora o que é que o meu pedreiro fez, um excelente trabalho. Vou fechar aqui que o meu marido deixou aberto. Um excelente trabalho e super recomendo, já revestiu toda a cozinha aqui. Ele trabalha muito bem mesmo. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que tá toda a cozinha. E ele vai começar o banheiro, né? Colocar o porcelanato no banheiro, revestir a parede do banheiro também. Tudo na segunda-feira. Hoje é sábado, dia 11 de julho. Então ele vai terminar o banheiro até quarta, quinta e ele já finaliza tudo. E aí eu vou vir com outro vídeo pra vocês na quinta-feira pra vocês verem como que ficou a finalização do banheiro. Então é só hoje, só a cozinha, tá bom? Então eu vou virar aqui e já mostro pra vocês. Ó, a cozinha ficou assim. Eu optei por esse revestimento aqui, ó. Ele ainda não colocou o rejunte. Ele vai colocar na segunda-feira. Ele vai colocar um rejunte branco aqui pra destacar. Ficar mais brilhoso e mais bonito, tá? Então a cozinha toda foi revestida com esse revestimento aqui. O nome desse revestimento é Realce Revestimento Cerâmico, tá? Realce, o nome dele aqui. É um... é de cerâmica ele, né amor? É retificado esse aqui, ó. Ele fica assim na cozinha toda. Brilha bem. À tarde bate um sol aqui, gente. Fica a coisa mais linda. Vai ser bom pra secar a roupa aqui, ó. Bem perto aqui. E aqui, ó, ficou assim o nosso porcelanato. Ele tá super sujo, super encebado. Mas o nome desse porcelanato aqui é Artens. Ele é o porcelanato 61 por 61. Vou deixar aqui pra vocês verem, ó. Ele é assim, essa cozinha bem clara, bem bonita, ó. Ele reflete bem. É bastante brilhoso. E ele... A gente comprou até... Vai sobrar muito, pra ser sincera. Porque foi o suficiente pra colocar aqui nessa cozinha, tá? Ó. Então, desse jeito aqui ficou. Esse porcelanato 61. E esse da cozinha aqui, como eu falei pra vocês, é o Realce Revestimento Cerâmico. Então, eu não des... Ó, como fica lindo, gente. Ele já tirou tudo aqui. E o que ele vai fazer aqui agora é passar tudo, né? O rejunte aqui da cozinha pra finalizar. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem do outro lado de cor. Aqui, ó. Ficou assim, ó, com a cozinha. Ah, a bancada aqui. Vou colocar a São Gabriel, que é uma bem preta, bem brilhosa. Então, eu vou colocar aqui o São Gabriel. Ela vai começar mais ou menos daqui, porque aqui no canto fica a geladeira. E aqui vai ficar minha pia bonitinha. Aqui vai ficar... Eu comprei um fogão, gente, de cinco bocas, tá? Depois eu mostro pra vocês as contas que eu já fiz. Já tem muita coisa arranjada, guardada. É um fogão de embutir. Ele é de cinco bocas. E o depurador também. Ele é um depurador, claro, né? Bem grande. Pra 80 centímetros. Pra coincidir com o tamanho do fogão. Aqui vai ficar mais um pedacinho de bancada. E aqui continua a bancada. Aqui vai ficar o meu tanque. Aqui vai ficar mais um pedaço de bancada. Debaixo da minha bancada aqui fica a minha lava e seca. Então, vai ficar assim. Minha pedra vai ficar em formato L. Eu não queria terminar minha bancada ali. Eu queria dar continuidade. Então, eu vou colocar o formato L. Então, ficou assim, tá? Só vim atualizar vocês de como tá ficando aqui nossa obra. A gente não vê a hora de terminar. Mas, infelizmente, depende muito dos prestadores de serviço. Tem o prazo deles ali na nossa sala. Aqui tá muita bagunça. O valor que o nosso pedreiro, gente, cobrou. Vou até falar pra vocês. Porque isso é algo que eu acho que muita gente fica curiosa de saber. E vale a pena a gente compartilhar. Pra que as pessoas possam fazer orçamentos também. E possam se programar financeiramente. Então, ó. O valor que ele me cobrou pra colocar aqui, ó. Todo esse revestimento. Todo esse porcelanato. Ele também vai colocar todo o revestimento do banheiro. Revestimento do banheiro. Porcelanato do banheiro. E nessa minha parte aqui, desse banheiro aqui. Ele vai fazer um banheiro bem do jeito que eu quero. Bem bonito. Vou colocar um... Vou colocar um porcelanato que imita madeira. Nessa parte aqui que vai destacar. Vai ficar bem bonito, tá? Então, ele me cobrou pra fazer todo esse procedimento. Ele vai colocar a... Ele vai colocar um vaso sanitário novo no local. Vai trocar meus ralos. Vai tirar essa pia aqui. Vai tirar tudo isso aqui. Inclusive, já compramos hoje, ó. Uma... Um vaso sanitário novo. A gente optou por comprar um novo. Porque aquele lá tá bem sujo. E ele é mais difícil pra fazer a limpeza. Porque esse aqui, ó. Ele é todo enrugado. E suja bastante. Então, a gente foi hoje na Leroy Merlin. Compramos esse. Observe como que é aquele lá. Deixa eu encostar. Gente, isso aqui gruda uma sujeira. Vocês não têm noção. Além dele fazer tudo isso aqui. Ele vai também remover todo esse lixo que tá aqui, ó. Porque aqui foi a sujeira que ele mesmo fez. Todo o lixo que tá aqui. Que é o carrinho de mão dele. Eu não gosto de ser visto dele aqui. Tem um negócio de trabalho dele ali. Então, tudo isso aqui ele me cobrou por R$2.200. R$2.200. Ele... Todo esse lixo ele vai descartar. Ele vai jogar fora. E aí vai deixar o apartamento pronto. A parte do banheiro e cozinha finalizado. Tá bom? Então, eu tô falando pra vocês pra vocês terem uma ideia. Ali a minha iluminação ainda. Que ainda falta pra terminar aqui. E enfim, meu povo. Então, é só atualizar vocês hoje. Na quinta-feira. Quarta quinta-feira. Eu volto com um vídeo novo. Hoje foi só pra fazer pra vocês aqui uma atualização breve. De como tá ficando. Tá bom? E aí eu volto com mais detalhes pra vocês no próximo vídeo. E não se esqueça. Se você estiver gostando de acompanhar a nossa reforma. Se você tem interesse em continuar acompanhando. A gente também tá lá no Instagram. Canal Vida de Casado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Temos também outro canal aqui no YouTube. Com várias dicas de economia doméstica. Dicas de limpeza, de organização. Então, você também pode ficar à vontade pra conhecer. Tá, meu povo? Então, é isso, meu povo. É só procurar lá no Instagram. Que você vai conhecer o nosso conteúdo. Canal Vida de Casado. Que serão muitos vídeos. Muita coisa prática que faça pro seu dia a dia. Lá também eu consigo postar mais detalhes. Mais coisinhas pra vocês. E mencionar os prestadores de serviço. Que tá fazendo todo esse trabalho aqui pra gente. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.